Doenças mentais uma perspectiva bíblica Introdução Doenças mentais é um assunto controverso, porém importante, pois afeta a todos nós, seja direta ou indiretamente. Em algum momento de nossas vidas, provavelmente todos nós teremos a oportunidade de ter contato com a doença mental. E é claro que qualquer um de nós pode, ocasionalmente, experimentar alguns de seus sintomas. Mesmo que não apresentemos manifestações totais da doença, durante os últimos 50 anos, mais ou menos, houve muitas mudanças no modo como a doença mental é vista, especialmente no mundo ocidental. A proliferação das drogas psicotrópicas ocasionou uma vasta diferença no tratamento de transtornos mentais graves. Esses avanços no tratamento trouxeram a questão cada vez mais a público e tornaram as pessoas mais dispostas a falar sobre o assunto. No mundo moderno, definitivamente, tem havido um notável aumento nos estresses e tensões em nossas vidas. E como resultado, tais coisas como psicologia, tipos de aconselhamentos diversos, grupos de autoajuda e outras formas de terapia mental se multiplicaram. Tudo isso levanta perguntas nas mentes de muitos crentes. Por um lado, eles se encontram, pelo menos em certa medida, como vítimas das mesmas forças e das mesmas desordens que são vistas no mundo em geral. Mas, por outro lado, eles se veem diferentes dos incrédulos. Muitos estão perplexos e confusos, até mesmo assustados, pela tremenda quantidade de opções de tratamento. E muitos temem, abre parênteses, muito justificadamente, fecha parênteses, que alguns desses tratamentos podem não apenas ser inúteis, como também prejudiciais. Muitos estão perplexos, muito justificadamente, fecha parênteses. Muitos estão perplexos. Muitos estão perplexos. Muitos estão perplexos.